Mega Drive, o passado, agora! Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu vou mostrar pra vocês a fanart que eu recebi da Débora. Emoções fortes podemos sentir. Galera, vou mostrar pra vocês um pouco do trabalho da Débora. E, caras, que trabalho fenomenal, né? Não é porque é a minha imagem que eu vou elogiar, mas ficou muito bem feito. A Débora é desenhista e ela trabalha com isso, né? E dá uma olhadinha, é um produto bem simples, é feito no EVA, é desenhado, recortado. Acredito também que dá um trabalho do caramba fazer isso, né? Recortar, desenhar, colar e tudo mais, né? Mas eu queria mostrar pra vocês um pouco do trabalho dela, enquanto isso vai passar algumas fotos aí, né? E emoções fortes, né? Eu vou mostrar primeiro essa arte aqui do colecionador. Cara, ficou muito da hora, ficou muito bem feito. E eu queria destacar também, né? Essa parte aqui, ó. O sombreamento, que ela fez um sombreamento muito legal aqui na roupa. Eu falei, caramba, minha roupa é assim mesmo? Tô calmo, hein? Ficou show de bola. Débora, brigadão. Deus abençoe. Pra quem se interessar e quiser mandar fazer a sua própria arte, eu vou deixar o contato dela na descrição. É um trabalho que fica muito, muito bem feito. Olha o tênis, ficou certinho, mano. E é feito sobre camadas. Tem várias camadas aqui, ó. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Deixar meio na diagonal pra vocês verem, ó. Ó que da hora. E eu vou mostrar também pra vocês outra arte que ela fez aqui, ó. Essa arte aqui ficou show de bola. Aqui também é feito com várias camadas aqui. É um negócio assim, bem legal. Eu gostei pra caramba. Pra você que quer enfeitar seu quarto gamer. Olha aí, o quarto da sua filha. Fazer um presentinho bem simples assim, ó. Bacana. Dá uma olhada nos olhos aqui, ó. Opa, aqui, ó. Ó, tá vendo? É feito por camadas. É desenhado. E eu vou mostrando pra vocês agora outras imagens aqui do trabalho dela, né? E é isso, gente. É um trabalho sensacional, né? Feito com muito amor, muito carinho. E vale destacar também, né? Você que tem aí... Você que gosta de fazer festinha de aniversário pro seu filho, pra sua filha. E você vai lá na casa de embalagem, compra aquele monte de isopor do Mickey, da Minnie, né? Da Frozen, outros personagens, né? Aí depois que acaba a festa, você amassa tudo, joga tudo fora. Tá aqui uma opção que você pode guardar a longo prazo, né? Você encomenda com ela, faz a arte que você escolher, né? Escolhe a arte, envia pra ela. Fala, ó, eu quero tal desenho, tal. Ela vai fazer o desenho um ótimo trabalho. Cara, emoções fortes podemos sentir. E aí depois que acabar a festinha, você pode guardar na sua sala. No seu quarto, quarto do seu filho, quarto gamer. Enfim, né? Onde você achar melhor, né? Ela faz sobre encomenda. Vou deixar o endereço dela aqui na descrição do vídeo. Quem se interessar, tá aí. Uma fan art aí, ó. Um trabalho simplesmente sensacional. Esse aqui eu vou colocar na sala de casa. Debra, brigadão. Deus abençoe. É nóis. Mega Drive, o passado é agora. Onde é? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Legenda por Sônia Ruberti